Amigo que faz Que prometeu voltar Amigo eu não quero ser Seu desmancha prazer Mas eu vou lhe contar Eu vi sua amada com outro Noutra mesa de bar Amigo essa história mil vezes Alguém me contou Perguntei a verdade Ela disse Que não tem outro amor Eu acho que ela me ama E que nunca me engana Só não quer se entregar Se acaso O que diz por verdade Posso até perdoar Amigo eu também já sofri Essa desilusão Posso até compreender Eu sei que o jogo é difícil E você vai perder Amigo eu fico esperando Nessa mesa de bar Quero lhe agradecer Mas sei que no fim desse jogo Quem perdeu Foi você Eu acho que ela me ama E que nunca me ama E que nunca me engana E que nunca me engana Só não quer se entregar Se acaso Se acaso o que diz por verdade Se acaso o que diz por verdade Posso até perdoar Amigo eu também já sofri Amigo eu também já sofri Essa desilusão Posso até compreender Eu sei que o jogo é difícil E você vai perder Amigo eu também já sofri 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 Nessa mesa de bar Quero lhe agradecer Mas sei que no fim desse jogo Quem perdeu foi você Mas sei que no fim desse jogo Quem perdeu foi você Mas sei que no fim desse jogo Quem perdeu foi você Sei que no final desse jogo Quem perdeu foi você